Voltamos a apresentar o Conexão pela TV e pela Rádio Unisinos no programa de hoje. Estamos falando sobre direito ambiental. E os nossos entrevistados aqui no estúdio nos ajudam a entender um pouco mais sobre esses temas. É verdade, Isadora. Bom, os alunos hoje do programa de pós-graduação em Direito tiveram o privilégio, né, professor Delton, de participar então de um seminário, de uma aula com o professor Gabriel. Gostaria que você comentasse um pouquinho com a gente o interesse então de trazer o professor então para esse momento. Sem dúvida. Na verdade, como vocês puderam no bloco anterior observar, o professor Gabriel é um dos grandes nomes no mundo em Direito Ambiental. Tem uma experiência incrível, não só na Europa, mas transitando pela América Latina, pelos Estados Unidos, pelo mundo inteiro. Faz parte de diversas organizações internacionais e ele vem na condição de professor visitante do nosso programa de pós-graduação aqui na Unisinos, em uma parceria com a Univale também, e vem abrilhantando, sem dúvida alguma, as nossas pesquisas já existentes sobre direito ambiental, mudanças climáticas e desastres. O professor tem atendido alunos do programa de pós-graduação, tem tido atividades de coorientação, e está confeccionando diversos mini cursos e palestras aqui na entidade, fortalecendo esses debates sobre sustentabilidade, sobre direito, mudanças climáticas, que é fundamental hoje. É um debate ao mesmo tempo global, é um debate que tem uma interlocução muito forte em nível global, e também um debate muito importante para o cenário brasileiro, onde o Brasil tem também uma dimensão grande nesse debate, seja pela contribuição das emissões, seja pela necessidade de prevenção de desastres e de danos ambientais. Então ele vem por meio de um fomento da CAPES como professor visitante, e aqui está à disposição dos nossos alunos, dos nossos professores, numa interlocução muito produtiva, muito sadia. Certo, professor Gabriel, a gente sabe que esse momento foi aberto, então, para todos os alunos, mas focado justamente nos alunos de pós-graduação, e é claro, gostaria de saber o que o senhor falou, então, para eles, eu sei que tem um novo encontro na quinta-feira que a gente vai falar logo mais, o que o senhor, você teve a falar para eles, justamente para esses pesquisadores aí dessa área que precisa tanto? Bem, o que é o objeto do curso foi apresentar a evolução do direito ambiental, como é que ele comenzou, mas sobre todo as suas etapas, o seu processo de sofisticação jurídica, tudo isso, é chegar ao momento atual para olhar alguns dos principais desafios que tem o direito ambiental. E a segunda parte do curso vai ser conectar o direito ambiental com o novo direito da sustentabilidade, sustentabilidade. O direito ambiental comenzou, mas o direito ambiental oia só para a proteção dos recursos naturais, é a proteção da vida, mas a sustentabilidade fala de outras coisas também, fala da qualidade da vida, da dignidade da pessoa. Então, nós temos o direito ambiental, mas agora o direito ambiental, ao meu olhar é uma parte do direito da sustentabilidade que tem as dimensões ambiental, social, econômica e, para mim, também tecnológica. Que é o que é a sustentabilidade? A sustentabilidade não é outra coisa, a procura da sustentabilidade, que é a procura de uma sociedade que seja capaz de se perpetuar indefinidamente no tempo, porque senão vamos para um colapso, um colapso ambiental, um colapso econômico, um colapso social. Então, se nos procuramos a sustentabilidade, que é o novo paradigma da humanidade, é para achar esse modelo de sociedade global, porque não adianta nada a sustentabilidade parcial, a sustentabilidade parcial não existe. Se é sustentável é porque tudo é sustentável, uma parte não pode ser sustentável em um contexto insustentável. Isso é assim. Então, nós temos que achar essa sociedade e para isso temos de trabalhar do ponto de vista jurídico, mais sobre todo do ponto de vista cultural, que nós falávamos nas áreas ambiental, social, econômica e tecnológica. E, professor Gabriel, a gente, falando de leis, cada país deveria ter as suas leis de proteção ambiental ou isso devia ser uma coisa mais global? Cada país tem que ter as suas leis, mas com uma perspectiva global. O que acontece agora é que nós temos um déficit extraordinário porque nós não temos leis globais. Esse é o problema. A globalização até agora é uma globalização econômica, mas não existe ainda a politização da globalização. Quais são os órganos que representam o interesse geral no espaço transnacional? Não existem ainda. Então, nós não temos um direito que seja capaz de se impor ao interesse das corporações, ao interesse dos Estados para a defesa dos ecossistemas globais. Então, claro que tem que existir as leis nacionais, mas deveria existir também, e não existe ainda, as leis que atingem a todos. Comuns a todos os países, né? Professor Delton, gostaria que o senhor contextualizasse um pouquinho da nossa situação do nosso país, então. De como é que essas leis de proteção, elas têm agido e se elas têm colaborado realmente nesse sentido de proteção? O Brasil tem uma legislação muito boa ambiental. O Brasil tem uma legislação que começa em 1981, com a Política Nacional de Meio Ambiente, daí vai se desenvolvendo, chega em 1988, e o artigo 225 da Constituição é muito bem redido, bastante ambicioso, com novos conceitos. Daí em diante, nós temos uma série de legislações específicas, Política Nacional de Recursos Hídricos, Política Nacional de Resíduos. Então, nós temos uma legislação no Brasil muito avançada. O nosso déficit, e eu depois passo para o Gabriel, mas o nosso déficit no Brasil, como eu acho que em boa parte do mundo, é um déficit de implementação. É um déficit da fiscalização, é um déficit de, inclusive, convencimento do setor produtivo, muitas vezes. Mas nós temos uma legislação e um direito ambiental muito forte, tanto que, no direito brasileiro, um fenômeno ambiental pode ser responsabilizado cível, administrativamente, pelo próprio Estado, pela fiscalização e criminalmente. Um leque amplo, realmente. No nosso cenário, é considerado crime determinadas condutas ambientais. Isso é algo muito forte, do ponto de vista de direito. E tem toda a questão cultural, como o senhor mesmo comentou, né, professor? Quer dizer, tem que haver a fiscalização para que, realmente, as pessoas tenham uma mudança de modelo mental, que elas passem, realmente, a se conscientizar e a cumprir as leis. Sem dúvida alguma. Nesse paradigma entre a punição, mas também a criação de uma cultura espontânea de valorização da tutela ambiental. Sem dúvida. Bom, a gente, como comentou anteriormente, o professor vai estar, na quinta-feira, também, palestrando para os alunos numa nova oportunidade, não é isso? O professor Delton será das seis e meia até as vinte e uma horas, até as nove horas da noite. Então, quem tiver interesse, pode buscar mais informações, então, e conferir esse momento, não é isso, Isadora? É verdade. Muito obrigada pela presença de vocês, pelas informações e até a próxima. Obrigado. Obrigada. E o Conexão Unicinos de hoje fica por aqui. Você pode conferir essa e também outras edições do nosso programa no canal youtube.com.br TV Rádio Unicinos. Aproveite para participar, enviando sugestões ou comentários para o facebook.com.br TV Unicinos e também no facebook.com.br Unicinos FM. Nós voltamos amanhã, ao meio de 30. Até lá. Tchau. E aí